Tocantins, terra abençoada, estado do meu coração Construindo por todos nós, com trabalho e dedicação Pra garantir nosso futuro, tem que saber trabalhar Vicentinho tem competência, sei que posso confiar Vicentinho, Vicentinho, trabalha com sinceridade Ele gosta da nossa gente, é amigo de verdade Vicentinho, Vicentinho, já tomei a decisão O meu voto é 22, é Vicentinho no coração Vicentinho, Vicentinho, já tomei a decisão Sou Tocantins com amor, sou Vicentinho, governador Sou Tocantins com amor, sou Vicentinho, governador É 22, é 22!